Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar uma ideia sobre hábitos com você O que acabou de acontecer agora, eu acabei de ser, entre aspas, promovido Eu uso um app de controle de produtividade que a cada bloco de tempo conquistado A cada período, tipo 10 blocos em sequência ou blocos feitos de madrugada Eu ganho um selo dizendo assim, ah você conquistou esse nível de produtividade Bem interessante, hoje eu bati o sexto dia de fazer exercícios todos os dias Numa sequência sem interrupção, sem quebrar a corrente Que é uma coisa que eu falo várias vezes em outros vídeos Então o que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é uma ideia de como que você faz Para manter essa consistência, como que você faz para que você não quebre esse hábito Algumas coisas que eu aprendi nesse período Eu levei uma lenda há meses, na verdade há praticamente mais de seis meses Mas nunca numa sequência, então o que eu aprendi para que eu consiga conquistar Essa coisa que é bem importante que é a sequência programada Ou seja, se a sua sequência for todos os dias, essa é a sequência correta Se a sua sequência for três vezes por semana e toda semana você consegue três vezes Aí você bateu a meta, tá entendendo? Então eu não estou falando que você deveria seguir o mesmo hábito todos os dias E assim você não quebraria a corrente O que eu estou dizendo é que você deveria conquistar o intervalo que você planejou Beleza? Então como que você faz isso? A primeira coisa é que você não pode A primeira coisa é que você não pode colocar as suas moedas Ou seja, colocar os seus ovos na cesta da motivação Você nunca vai estar motivado E a motivação tem que ser algo que você espera Que se você tiver sorte, você vai conquistar Ok? Então sempre você, se você começar com esse objetivo Pensando assim, qual que é o planejamento que eu tenho que colocar em volta Dessa ação que eu quero realizar Para que torne essa ação o mais provável possível Então por exemplo, eu tenho uma planilha de calistenia Onde a cada aba eu tenho controle de cada tipo de exercício Então hoje foi dia de boxing Então eu já tenho o link do vídeo Para mim não ter que ficar procurando E o exercício que eu faço Quando eu pesquisei eu descobri que tinha que fazer três coisas Tinha que fazer o warm up O desenvolvimento e o cool down O warm up é o aquecimento Para que as juntas não fiquem frias Enquanto você está malhando Causando alguns injuries Alguns problemas E você tem que aquecer o corpo Depois você desenvolve Ou seja, o exercício que você tem que fazer realmente E aí depois você passa para o cool down Que é a sua respiração está bem ofegante Seu coração está batendo rápido, está palpitando Então para evitar algum problema O que você faz? Você faz uma espécie de exercício Mas que é para diminuir a sua frequência cardíaca Entendeu? É para você ir resfriando o seu corpo Então eu fiz por exemplo agora Na playlist de boxing O que eu fiz no final foi um alongamento Então alongamento no chão, perna, a lombar e tudo mais Muito interessante Mas essa é a primeira dica A segunda dica para manter um hábito Uma sequência de hábitos correta Do jeito que você planejou Além de planejar Conseguir conquistar a visão do todo É utilizar a técnica dos 5 segundos Não tem outra coisa Pelo menos para mim Eu nunca estou motivado para nada Como eu disse Quando eu estou, eu fico feliz Caramba, que legal Eu estou me sentindo bem fazendo isso Mas é interessante uma ação Porque quando você começa a fazer A probabilidade de que você vai fazer Por um período que você pelo menos planejou Ou seja, 30 minutos, 50 minutos Ou até acabar o seu exercício É muito maior Entende? Então a resistência Ela se encontra entre você que não está fazendo E o você que está fazendo Ou seja, é só É como se fosse um passo Porque no momento do desenvolvimento da tarefa É quase como se não houvesse resistência E é claro Se acontecer a resistência Você usa novamente a regra dos 5 segundos Ah Adriano, eu não sei qual que é a regra dos 5 segundos O que você vai fazer? Você tem uma tarefa para fazer Você tem uma coisa que tem que ser realizada Uma ação que você precisa tomar Não é uma ação intelectual É uma ação física Ok? E para realizar essa tarefa O que você faz? Você precisa entrar em ação E aí existe uma resistência entre você E essa ação que precisa ser realizada O que você faz? Você usa a regra dos 5 segundos Que é a coisa mais simples do mundo Que é Você conta 5, 4, 3, 2, 1 E fisicamente se move em direção àquela tarefa Acordou de manhã 4 horas da manhã o celular despertou O que você faz? Se move 5, 4, 3, 2, 1 Sai da cama Aí você sai da cama Fisicamente sai Porque você vai perceber que Quando você tem resistência para seguir uma ação Você brinca com o seu corpo Você fala Mexe o braço Mexe a perna Sai da cama, cara Você não precisa ficar na cama Sai da cama E o seu corpo não obedece Porque não é assim que a gente funciona É a coisa mais inconsciente Eu não mando a minha mão abrir ou fechar Eu abro ou fecho a mão Tá entendendo? É estranho Mas quando a gente usa a regra dos 5 segundos A resistência que existe em abrir, fechar a mão Ou sair da cama Ou entrar embaixo do chuveiro frio Ou iniciar o seu vídeo Ou o seu aplicativo de meditação Ela praticamente desaparece Ela vai a zero essa resistência É como se o seu cérebro ignorasse a resistência que está lá E eu não sei o motivo por isso Mas eu sempre uso e sempre funciona Então eu recomendo demais que você utilize Essa é a segunda dica para você conseguir Uma sequência de períodos de hábitos conquistados Depois que você consegue fazer isso O que você precisa fazer é Manter claramente, visualmente O mais concreto que você conseguir O seu progresso Você tem que conseguir visualizar O quão melhor você está de quando você começou Tá entendendo? Então se você quer um hábito de leitura O que você faz? Cria uma planilha Ah, não gosto de criar planilha Pega uma folha A3 Uma folha A3 gigantesca E faz um gráfico Ok? Aí você coloca o dia E aí você coloca a quantidade de páginas E aí você vai ver Cada dia a quantidade de páginas Que você está lendo Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando E aí você Caralho! Esse ano eu li mil páginas Meu Deus! Quão mais intelectualmente desenvolvido eu estou Tá entendendo? Então essa coisa é muito importante Você conseguir visualizar O quão bom O quão melhor você está Do que você estava Antes de iniciar essa jornada Maravilha? Ó, por esse vídeo É isso Se você quiser aprender mais sobre hábitos Como desenvolver Como fazer a manutenção Como gerenciar os seus hábitos E criar os seus hábitos de estudo Focado nos seus estudos No desenvolvimento das suas capacidades De aprender mais hábitos e tudo mais Eu quero te convidar para entrar lá dentro Da Academia do Autodidato Você paga R$27 por mês E você tem acesso a toda uma gama de cursos Uma gama de aulas Eu estou preparando agora uma série Na verdade eu estou cheio de coisa para preparar Tem uma série de bloco de tempo Que eu estou preparando para lá Tem uma série sobre mapas mentais essenciais Que eu estou preparando para lá E várias outras coisas Que assim que eu vou preparando Vai sendo lançado lá dentro dessa academia Você tem acesso a todos os cursos E todas as aulas Assim que você entrar Então dá para você maratonar Dá para você utilizar por exemplo Ou aprendi o mapa mental E aí já usar o mapa mental Para registrar o conteúdo da prática deliberada E já colocar em ação Maravilha? Então por esse vídeo é isso Se você tiver alguma dúvida Que pode virar mais um vídeo aqui Do canal Autodidatas Academy Comenta aí embaixo Que eu vou responder você Com um novo vídeo Ok? Por esse vídeo é isso Tchau!